Elio Sanches termina sua campanha na cidade de Berros, da nação cabo-verdiana, onde foi pedir a benção da Nossa Senhora do Rosário, que lhe conceda a graça de ser o próximo Presidente da República. Satisfeito como decorreu a campanha, aos cabo-verdianos apela que todo o carinho demonstrado em diversas ilhas se traduza em votos no próximo domingo. Benção, abraços e sorrisos, gestos acompanhados de mensagens de esperança que, segundo Elio Sanches, conquistaram o coração dos cabo-verdianos durante o período da campanha. Por isso, está confiante que vai ser o próximo Presidente da República e ser porta-voz do povo, junto do governo. Olisses, cá subindo água, mais que sim. Cá subindo luz, mais que sim. Carro ia subir, gasol ia subir, tudo que usei ia subir. Cozé que não está fazendo os coitados, sem nada. A minha mãe chama cozé para morar. Para morar, você tem? É para votar. Tudo ele ganha para votar, tudo jovens. Imagina um jovem, que termina-se licenciatura, com força, de vontade de trabalhar para ser grande, e tem que ser sustentado para ser grande. Que ele é que se sente vergonha. César Almeida foi o primeiro Presidente da Câmara Municipal do Porto Novo e um dos membros do governo chefiado por Carlos Veiga. Nestas eleições, é mandatário de Hélio Sánchez para a Ilha do Sal. Classifica Sánchez como um homem de causas, de princípios e valores, que vai lutar pelos interesses de todos os cabo-verdianos. Então é necessário o rosto humano para resolver esse problema das pessoas tendo em conta aquilo que está estabelecido na Constituição da República. Pessoas de viver de forma indigna. Essa situação não pode continuar. Um currida para mostrar que o cabo-verdiano está com força, está com energia e, sobretudo, está com saúde. Não quer para não correr, para não recuperar todo esse problema que não teve com o Covid ali e para não retomar nossa economia, para não cria trabalho para jovens, para não acabar com pobreza na Cabo Verde, para não estourar, para não viver feliz. A corrida de Hélio Sánchez rumo ao Palácio do Platô, no dia do encerramento da campanha, teve como meta cidade velha, berço da nação cabo-verdiana. Eu não procuro Cabo Verde, de ilha a ilha, cutelo a cutelo. Não procuro, nesse momento de pandemia ali, fosse uma campanha alegre, mas uma campanha que respeita a saúde de todos os cabo-verdianos. Nunca fosse com isso, o Cabo Amor nunca tinha alguém. No bem, ali na berço de nação cabo-verdiana, o bem pide ajuda a todos os cabo-verdianos, no país e na diáspora. Quero também que os nossos imigrantes votem em mim no próximo domingo para ser o próximo presidente de Cabo Verde. Com apoio de todos e fé em Deus, acredita que vai vencer as eleições e fazer história em Cabo Verde.